Música Bem pessoal, dando continuidade a nossa aula de convenção de medida, acabamos de ver a questão da convenção de unidade de medida de distância, de metro para quilômetro, de quilômetro para centímetro, etc. Então agora vamos ver as transformações, as convenções das unidades de massa. Lembrando, temos como padrão do sistema internacional o quilograma. Por que eu coloquei o 7 aqui? Para lembrar dessa tabelinha. Pessoal, essa tabelinha se assemelha bastante à tabela do quilômetro. Então observe que aqui, ao invés de um M, tem um G. Ao invés de ser quilômetro, é quilograma. Ao invés de ser hectômetro, é o que? Hectograma. E assim sucessivamente. Aqui, ao invés de ser metro, é o que? Grama. Decigrama, centigrama, miligrama. Certo? Então, essa ideia aqui de convenção de unidade de massa vai seguir a mesma ideia da convenção de distância. Se eu quiser transformar quilômetro em grama, aliás, quilograma em grama, eu vou fazer o quê? Porque se eu me movimentar da esquerda para a direita, assim, dessa forma, eu vou multiplicar, certo? Só para dar uma reforçada. Vou multiplicar. Todos por 10. 10 vezes 10. Ah, então quer dizer que se eu quiser transformar hectograma em decagrama aqui, olha, eu coloquei até um metro aqui. Não é M. É um G. Certo? Decagrama. Vamos lá. Então, se eu quiser transformar quilograma em hectograma, o que é que eu vou fazer? Multiplico por 10. Ah, e se eu quiser transformar quilograma em grama? Vou multiplicar por mil. Por quê? Tem três casas. Ah, e no caso inverso, se eu quiser transformar, por exemplo, miligrama em grama, como é que eu faço? Se eu fui, se da esquerda para a direita eu vou multiplicando, da direita para a esquerda eu vou dividindo, certo? Então, aqui, olha. Dividindo. Divido aqui por 10. Aqui também por 10. Todos eles vão ser divididos por 10. Certo? Então, como eu acabei de falar, se eu quiser transformar miligrama em grama, eu vou pegar essa minha unidade de miligrama. Por exemplo, eu quero transformar 10 miligramas em grama. Como é que eu faço? Vai ser 10 dividido por mil. Por quê? Porque eu andei três casas, olha. Uma, duas, três. Ou seja, eu vou transformar 10 dividido por mil. Ah, professor, mas o senhor tinha falado aquelas relaçõezinhas que caem mais, caso eu não me lembre da tabela. Quais são as relações que eu posso utilizar? São essas aqui, olha. Um quilograma equivale a mil gramas. Pessoal, para vocês não esquecerem essa relação de quilograma e mil grama, só é vocês se lembrarem, quando você estava lá no mercantil, certo? Ou, então, quando você vai comprar carne, você pede um quilograma de carne. Ou, então, eu quero um quilograma de fígado, certo? Você não chega lá e diz assim, olha, eu quero mil gramas de carne. Não é comum a gente ouvir isso, né? Só uma relação. O que é que você pede em grama? É mais é o queijo, o presunto, né? No supermercado. Você chega no supermercado e diz, ah, eu quero 300 gramas de queijo, né? 200 gramas de queijo, né? Então, só para lembrar essa relação. Um quilograma equivale a mil grama. E um grama equivale, nesse caso aqui, ó, ao invés de ser esse aqui o mais utilizado, vai ser quem? Um miligrama. Então, um grama equivale a quantos miligrama? A mil miligrama. Tranquilo, né? Observe, ó, quilômetro para grama, três casas. De grama para miligrama, também três casas. Isso aqui é só uma relação. Vocês sabem que a partir daqui, vocês tanto podem transformar de quilômetro para grama, quanto de grama para quilômetro. E de grama para miligrama e de miligrama para grama. Vamos já utilizar essa relaçãozinha aqui, certo? Vamos ver a nossa primeira questão aí, desses lá, a nossa questãozinha, para fortificar essa ideia. Então, aqui ele está pedindo que a gente transforme 150 grama em quilograma. Ou seja, 150 grama equivale a quantos quilograma? Não sei. Eu vou lá na minha tabelinha, grama para quilograma. Então, eu faço o quê? Eu divido, né, pessoal? Grama para quilograma, como é para a esquerda, eu vou dividindo. Então, ah, entendi. Então, eu tenho aqui, ó, 150 dividido por quanto? Grama para quilograma, uma, duas, três. Três casas. Ou seja, então é por mil, certo? Então, como é que eu faço aqui? Corto esse zerinho aqui, corto esse outro zerinho aqui. Isso é igual a 15 dividido por 100. Pessoal, na aula passada, aliás, no início dessa aula aqui, sobre conversões de medidas, eu expliquei como faz essa divisão aqui, sem ter que fazer da maneira tradicional, né? Que é o 15 dividido por 100. Para a gente não utilizar e ser mais rápido aqui, o que a gente pode fazer? Se está dividindo, a minha viva está aqui. Ela vai andar, vai se deslocar para a esquerda. Ah, entendi. Então, 15 dividido por 100, a minha vírgula está aqui, ó. Ela vai andar quantas casas? Duas. Então, olha lá. Uma, duas. Está bem aqui. Então, eu ponho zero aqui atrás. Ah, então no caso aqui vai ser o quê? Zero vírgula 15. Sem muita dificuldade, né? Bem tranquilo. Só andei quantas casas? Estava aqui e andei duas. Uma, duas. Completei com zero. Então, é zero vírgula 15 o quê? Quilograma. Bem fácil, né, pessoal? Vamos lá para o segundo item. Segunda questão. Aí, segunda questão, exemplo. Ele quer 150 quilograma em grama. Ah, agora é o inverso. Ele quer 150 quilograma em grama. Ah, então vamos lá. Ele quer 150, ele põe logo 150. De quilograma para grama. Eu vou dividir ou vou multiplicar? Não sei. Vamos olhar aqui na tabela. Ó, quilograma para grama. Ah, então ele está vindo para onde? Para a direita. Então, ele vai o quê? Multiplicar. Multiplicar por quanto? Vou contar a quantidade de casa, né? Uma, duas, três. Então, eu vou multiplicar por mil. Então, vamos lá. 150 quilograma para grama. Então, pessoal, se está multiplicando, como eu expliquei, né, no início da aula de conversão de unidades de medida, a minha vírgula está aqui. Quando eu estou multiplicando, a minha vírgula vai andar para a direita. Então, tem 150 aqui. Vai andar quantas casas para a direita? Uma, duas, três. Três casas. Então, se ela está aqui, ela vai andar, ó. Uma, duas, três. Nessas casas que ela caminhou, eu completo com zero. Ah, entendi. Então, no caso aqui, não precisa fazer essas contas tradicionais quando eu tiver múltiplos de dez, certo? Então, aqui fica quanto? 150 mil. Tranquilo, né? Só andei com a vírgula. Certo? No caso, se fosse para eu fazer aqui, eu terei que fazer 150 vezes mil, assim. Eu iria fazer daquele modo tradicional, zero vezes zero, zero e tal, cinco vezes zero. Mas, como a gente já viu anteriormente, não há necessidade. Basta deslocar a vírgula para a direita, quando eu estiver multiplicando, né? Então, vamos para a questão três aqui. Na questão três, ele está pedindo o quê? Transforma 2 mil miligramas em grama. Então, como é que eu transformo 2 mil miligramas em grama? Vamos lá olhar. Põe logo 2 mil miligramas aqui. De miligrama para grama. Ah, eu estou indo da direita para a esquerda. Então, eu vou o quê? Dividir, ó. Mas, eu divido por quanto? Vamos lá. Uma, duas, três. Três. Então, é mil. Certo? Isso é igual a, corto aqui os três zeros aqui, corto os três zeros aqui. Então, 2 dividido por 1, 2 grama. Então, pessoal, na questão de número 4, temos o seguinte. Transforme 150 grama em miligrama. Ah, tranquilo. Então, eu vou fazer o quê? Coloco 150 grama aqui, né? De grama para miligrama. Grama para miligrama. Agora, é o contrário, pessoal. Ao invés de eu estar indo da direita para a esquerda, eu vou da esquerda para a direita. Então, se eu dar a esquerda para a direita, eu vou multiplicar. Certo? Vou multiplicar por quanto? Uma, duas, três. Por mil, né? E eu acabei de ver que quando é multiplicação, eu não preciso fazer a conta como de costume. Ou apenas desloco a vírgula. Se é 150, a vírgula está aqui no final. Ela vai dar quantas casas? Uma, duas, três. Ah, então só acrescenta o zero. Acrescenta o quê? Três zeros. Ou seja, pessoal, quando vocês tiverem costume de ficar utilizando essa técnica aqui, o que é que vocês podem fazer? Só acrescenta os zeros aqui, ó. 150, 150 e acrescenta os três zeros. Se fosse 150 vezes 100, 150 e acrescentava os dois zeros. Se fosse 150 vezes 10, 150 e acrescentava mais um zero. Certo? E assim, sucessivamente na multiplicação. Então, vamos lá. Uma reforçada aqui. Então, agora, vamos supor que você não se lembrou dessa tabelinha aqui para poder fazer as convenções da massa. Para transformar quilômetro, aliás, quilograma em grama, grama em quilograma e etc. Então, você vai se lembrar que um quilograma é igual a 1.000 grama, certo? E que 1 grama é igual a 1.000 miligrama. Tranquilo, né? Até aqui. Aprenda isso aqui. Aprenda isso aqui, que muitas questões poderão ser feitas por ele, por ele, né? Por essa relação. Exemplo. Ah, eu quero transformar quilômetro, quilograma em grama. Por exemplo, 125... Não, vamos pôr aqui, ó, para vocês verem a relação. Então, pessoal, ó, utilizando isso aqui, eu tenho que 1 quilograma equivale a 1.000 grama. Como eu sei essa relação, vamos supor que eu queira transformar 120 grama em quilograma. Como é que eu faço isso? Ponho o 120 aqui embaixo, ó, 120, né? 120 grama e põe o x aqui, porque eu não sei quanto é, é justamente o que eu estou buscando saber. É 120 grama equivale a quantas gramas, certo? A quantos quilograma? Então, põe o x. Então, depois eu só multiplico o meu pelos extremos aqui, ó, da minha relação, né? Então, vamos lá. 120 grama vezes 1 quilograma dá 120. x vezes 1.000 grama é 1.000x, né? Então, se está multiplicando aqui, pessoal, vem para o outro lado como? Temos que deixar o x sozinho, né? Então, vem para o outro lado como? Dividindo, né? Então, x é igual a 1.000 dividido por 120. Vamos lá. 120. Aliás, 120 dividido por 1.000. Então, eu faço o que? Corto esse zero com esse zero aqui. Então, vai ficar 100 dividido... Aliás, 12 dividido por 100. Como é que eu faço aqui? Se a minha vírgula está aqui, ó, e eu estou dividindo, eu vou deslocar duas casas para a esquerda. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 1, 2. Ah, então, no caso aqui, 12 dividido por 100 vai ser igual a 0,12. Por quê? Porque quando eu estou dividindo, isso aqui é 100, a minha vírgula anda duas casas para a esquerda. Então, 1, 2 e eu completo com zero. Então, 0,12 quilograma é a mesma coisa que 120 grama. Certo? Então, pessoal, isso aqui é uma relação utilizando proporção. Essa mesma relação, eu encontrei o quê? Eu encontrei 120 grama equivale a 0,12 quilograma. Certo? Mas vamos supor agora que eu não quero mais encontrar o quilograma. Eu quero encontrar grama. Vamos lá. Substituir. Como assim? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 0,12 quilogramas. E quero saber quanto é que vale em grama, x. Eu não sei, né? Ou seja, 0,12 quilograma equivale a quantas gramas? Faço a mesma coisa, né? Multiplico 1,5 pelos extremos, ó. Sempre fazendo isso. x vezes 1, x. 0,12 vezes 1.000. Ah, 0,12 vezes 1.000. Vamos dar uma reforçada aqui. Pessoal, se está multiplicando a minha vírgula aqui, vai dar para onde? Para a direita. Quantas casas? 3, né? Porque está multiplicando por 1.000. Então, vamos lá. x vai ser igual a... Vou pôr aqui só para explicar para vocês. 0,12. Vou caminhar aqui com o azul. Quantas casas é que ela vai ter que caminhar? Para o lado direito. 3, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Opa, coloco só um zero aqui. Então, minha vírgula vai estar bem aqui, pessoal. Ah, então vai ser quanto? Esqueça esse zero aqui, né? Que antes de número inteiro não conta. Então, x é igual a 120. Bem tranquilo, né? Com relação à vírgula andar para o lado da direita e da esquerda, para dar uma reforçada. Se estiver dividindo, a vírgula caminha para a esquerda. Se estiver multiplicando, a vírgula caminha para a direita. Por exemplo, 12,18 vezes 10. Quanto é? Eu não vou fazer a conta do jeito tradicional. Eu só vou o quê? Deslocar a vírgula. Para a esquerda ou para a direita? Para a direita, porque está multiplicando. Então, eu desloco uma vez. Então, 12,18 vezes 10 é igual a 121,8. Certo? Ah, e se fosse ao contrário aqui? Agora, eu não estou mais multiplicando, né? Eu vou estar o quê? Dividindo. E agora, quanto seria? 12,18 dividido por 10. Se eu estou dividindo, a minha vírgula anda para a esquerda. Nesse caso aqui, a minha vírgula vai andar uma casa para a esquerda. Então, isso aqui vai ser 1,218. Pronto. Bem tranquilo, né, pessoal? Bem, pessoal, dando continuidade às conversões de medida. A gente já fez a conversão da distância, do comprimento, né? Da massa e agora vamos para a conversão de tempo, né? Transformar hora em minuto, minuto em hora, hora em segundos e assim sucessivamente, né? Então, pessoal, nos outros, percebam que a diferença aqui, o que é? Primeiro, eu sempre coloquei tempo, colocava 7. Por que o 7 lá na distância e na massa? Porque a gente sabe que tinha 7 espaçozinhos, né? Do quilômetro, centímetro e tal. No caso do tempo, não. Nós só temos 3 mais utilizados, né? Que é o quê? Hora, minuto e segundo. Então, nesse caso aqui, ó. Quando eu vou de, quero transformar hora para minuto, eu vou multiplicar por quanto? Hora. Uma hora, pessoal, tem quantos minutos? 60, não é? Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou multiplicar por 60. E um minuto, tem quantos segundos? Um minuto, pessoal, tem 60 segundos. Pronto. Multiplico por 60. Certo. Então, se da esquerda, aliás, aqui já não vai seguir aquela mesma regra, né? Que já vai diferenciar. Então, se eu for de segundo para minuto, eu vou dividir por 60. E de minuto para hora, vou dividir também por 60. Vamos lá. Bem, pessoal. Ah, e aquela outra formulazinha, as relações, para a gente fazer uma comparação, uma proporção, né? Se você se lembrar o quê? Que uma hora equivale a 60 minutos. Está só um M aqui. Minuto. E que um minuto equivale a 60 segundos. Pronto, pessoal. Com isso aqui, você faz todas as conversões que você quiser. Certo? Com relação ao tempo em hora, minuto e segundo. Vamos lá. Na primeira questão, temos o seguinte aí, ó. No slide 7, certo? Transforme 120 minutos em segundo. Ou seja, minuto em segundo. Ah, de minuto para segundo, eu faço o quê? Multiplico. Então, vou multiplicar aqui, né? 120. Multiplico por quanto? De minuto para segundo. Por 60. Ah, pessoal. Tem outra mágica aqui, né? Outra mágica diferente daquela lá que a gente viu. Pessoal, quando estiver multiplicando aqui, ó. Então, pessoal, aqui, ó. Eu posso tanto, é... Esquecer esse zero aqui. Como assim? Para facilitar. O comum, como é que eu faria essa conta? Comumente, eu faria 60 vezes 120, né? Assim. E multiplicaria normal, né? Zero vezes zero, zero vezes dois. Certo? Mas tem um modo mais fácil para diminuir minhas contas aqui. Então, como é esse modo mais fácil? Primeiro, eu esqueço todos os zeros que tiverem. Por exemplo, aqui tem um zero aqui e um zero aqui. Vou esquecer eles por enquanto. Então, eu vou fazer o quê? Seis vezes doze. Ah, então eu venho aqui e faço seis vezes doze, ó. Certo? Seis vezes dois, doze. Seis vezes um, seis com um. Mais um, sete. Setenta e dois. Certo? Ah, setenta e dois. Então, eu ponho meu setenta e dois aqui. Eu esqueci os dois zeros, né? Esqueci esse zero e esse zero. Agora eu tenho que me lembrar deles no resultado. Então, eu ponho zero, zero. Ou seja, cento e vinte minutos equivale a sete mil e duzentos segundos. Certo? Pronto. Essa aqui é a primeira técnica. Qual é a segunda técnica que é relacionada a essa outra aqui também? Ao invés de esquecer o zero do primeiro número que está multiplicando, eu vou esquecer o zero da onde? Somente do sessenta. Certo? Então, eu faço com seis vezes cento e vinte, ó. Seis vezes zero dá zero. Seis vezes dois dá doze. Seis vezes um, seis. Com mais um, sete. Tem o quê? Sete cento e vinte. Certo? Mas eu não esqueci o zero daqui, não foi? Eu me lembro dele. Então, ponho o zero aqui novamente. Então, vai dar o quê? Sete mil e duzentos segundos. Beleza? Então, vamos lá para a questão dois. Questão dois pede o seguinte, ó. É cento e vinte minutos. É cento e vinte minutos em hora. Então, vamos lá. Se é cento e vinte minutos em hora, como é que eu faço? Minuto para hora. Eu divido por sessenta. Certo? Então, vamos lá. É cento e vinte dividido por sessenta. Ah, então eu corto aqui, ó. Corto aqui. Isso aqui é igual a doze. Divido por seis. Duas horas. Então, ou seja, cento e vinte minutos é igual a duas horas. Bem tranquilo, né? A terceira questão. Nós temos, transforma cento e vinte segundos em minuto. Em minuto. Bem, pessoal. Nessa aqui, ó. Vai ser um pouco diferente das duas primeiras questões. Por quê? Aliás, ainda não, né? Porque é de segundo para minuto. Só vai ser diferente um pouco quando a gente tiver de segundo para hora. Que é na próxima questão, certo? É cento e vinte segundos em minuto. Vamos lá. De segundo para minuto eu faço o quê? Divido por sessenta. Então, é a mesma coisa da questão dois. Só que agora, ao invés de eu obter o resultado em hora, eu vou obter em minuto. Cento e vinte segundos. Dividido por sessenta. Isso aqui é igual a dois em minuto. Certo? Questão quatro. Exemplo. Transforma em duas horas em minuto. Duas horas em minuto. Ah, duas horas em minuto é muito fácil, né? Minuto para... Aliás, duas horas para minuto. Só eu multiplicar o quê? Por sessenta. De novo, a mesma continha lá, né? Duas vezes sessenta. Lembrando da nossa técnica, né, pessoal? Esqueço o zero e multiplico só a parte inteira. Duas vezes seis, doze. Ah, quando eu chegar no resultado, eu me lembro do zero novamente. Acrescento zero. Duas vezes seis, doze. Acrescento menos zero, cento e vinte. Ou seja, duas vezes seis, cento e vinte. Certo? Já a questão cinco tem o seguinte, né? Transforme duas horas em segundo. Duas horas em segundo. Ah, pessoal. Essa aqui é que é um pouco diferente. Por que ela é um pouco diferente? Porque ela não está indo de hora para minuto, pulando apenas uma casa, né? Ela está indo de onde? De hora para segundo. Então, como é que eu faço isso aqui, ó? Primeiro, eu multiplico por sessenta. Transformo horas em minutos. Como é que eu transformo essa quantidade de horas em minutos? Multiplico por sessenta. É só o ar, porque é só o carro do ar. Então, pronto. Fazendo a multiplicação, duas vezes sessenta. Pronto. Já transformei de hora para minuto. Agora, eu quero transformar para segundo. Eu multiplico por sessenta novamente, multiplicando. Certo? Então, isso é igual a duas vezes seis, vezes seis. Certo? Então, como é que eu faço isso aqui, pessoal? Duas vezes seis, doze. Doze vezes seis. Ah, então vou fazer a minha pontinha aqui, ó. Doze vezes seis, setenta e dois. Ah, então aqui dá o quê? Setenta e dois. Certo. Eu me esqueci do zero? Só acrescentar agora. Dois zeros. Repetindo, pessoal. Por que ficou sessenta vezes sessenta? Porque está indo de hora para minuto, para segundo. Certo? Então, deu sete mil e duzentos segundos. Duas horas equivale a sete mil e duzentos segundos. Essa conta aqui a gente já tinha feito, né? Duas horas equivale a quanto segundo? Cento e vinte minutos, ó. Cento e vinte minutos é o quê? É duas horas. E vai ser igual a setecent e vinte. Aliás, sete mil e duzentos segundos. Certo? Outra forma aqui, como é que eu faria? Rápido, né? Duas vezes. Só multiplicar logo, né, pessoal? Seis vezes seis, trinta e seis. E acrescenta os dois zeros, que é de sessenta. Ou seja, trinta e seis, zero, zero. Três mil e seiscentos. Só multiplicar. Duas vezes três mil e seiscentos. Que também vai dar o mesmo resultado aqui de sete mil e duzentos segundos. Certo? Ah, tranquilo. Se for de hora para segundo, só multiplicar por sessenta. Depois multiplica por sessenta de novo. E no caso de ser segundo para hora. Que é o único caso que a gente não resolveu ainda um exemplo. Ah, então vamos fazer outro exemplo aqui. Seis. Vamos supor que é a questão seis aí, né? Vamos colocar aí. Cinco mil. Deixa eu ver quantos aqui. Vamos ver. Trinta. Não. Vamos colocar aqui um número parecido. Vamos, sei lá. Vamos colocar. Cento e quarenta e quatro. Mil segundos. Mil. Ou seja, eu vou ter cento e quarenta e quatro. Mil segundos. Equivale a quantas horas? Ou seja, pessoal. O que é que eu vou fazer com isso aqui, ó. Cento e quarenta e quatro mil segundos em hora? Primeiro, eu vou dividir por sessenta. Para transformar em minuto. Depois, por sessenta novamente. Então, vamos lá. Eu posso fazer o quê? Já que é dividido por sessenta, né? Posso fazer o quê, pessoal? Sessenta vezes sessenta. Três mil e seiscentos. Então, só eu pegar esse cento e quarenta e quatro mil. E dividir por três mil e seiscentos. Então, eu faço o quê aqui, ó. Corto esse daqui. Corto esse daqui. Certo? Então, vamos lá. Fazer aquela continha na estrutura como a gente conhece, né? Cento e quarenta e quatro. Aliás, mil e quatrocentos e quarenta dividido por trinta e seis. Então, agora, pessoal, como é que eu faço isso aqui? Vou procurar um número que multiplicado se aproxime de cento e quarenta e quatro. Então, eu vou testando. Só para dar uma reforçada, né? Por exemplo, pode ser dez? Não pode, porque dez já daria o quê? Trezentos e sessenta. Porque eu acrescento o zero. Aí, então, eu vou testando. Pode ser dois? Não dá. Por quê? Duas vezes. Coloca como se fosse um trinta, pessoal, para facilitar, ó. Três vezes trinta pode ser? Eu esqueço o zero. Três vezes três? Nove. Dá noventa. É perto de cento e quarenta e quatro? É, mas vamos ver se dá o quatro. Quatro vezes trinta. Não dá, né? Três vezes quatro, doze. Dá cento e vinte. Não é próximo de cento e quarenta e quatro. Cinco vezes trinta. Vamos lá. Três vezes cinco, quinze. Dá cento e cinquenta. Ou seja, se for cinco vezes trinta e seis, já vai passar de cento e quarenta. Então, eu vou utilizar quem? Quatro. Né? E quanto é quatro vezes trinta e seis? Ah, então, eu venho aqui e faço quatro vezes trinta e seis. Quatro vezes seis, vinte e quatro. Quatro vezes três, doze. Treze, quatorze. Olha aí, deu cento e quarenta e quatro, certinho. Então, cento e quarenta e quatro. No zero aqui, né? Põe um. Já que deu zero aqui, põe outro zero aqui. E um zerinho aqui. Então, deu quanto aqui, pessoal? Quarenta, né? Que, no caso, é igual a quarenta. Quarenta. Bem tranquilo, né? Se aliás estamos. Então, pessoal, ó. No slide dezoito, aí, tem a primeira atividade de vocês, certo? Eu pedi o seguinte. Identifique entre os conceitos a seguir, aqueles que constituem grandezas. Ou seja, o que é grandeza, da maneira mais fácil, é aquilo que pode ser medido, certo? É, massa, pode ser medido? Pode, né, pessoal? Posso ter uma medida quantitativa de massa. Em quilograma, grama, como a gente viu, né? Força, pode ser medido? Pode, né, pessoal? Quanto de força que eu estou colocando aqui nesse quadro, né? Quanto de força eu estou colocando para segurar esse pincel? Água, dá para ser medido? Cuidado, pessoal. É aquilo que pode ser medido. Medido. Água. Aí você diz, ah, dá para saber quanto de água tem. Se eu estou calculando o volume, certo? Mas também você pode saber quanto pesa a água, né? Ou seja, não é uma grandeza a água, certo? Ela pode ter mais de uma medida, né? Vontade. Você pode medir a vontade, comparar a vontade de uma pessoa. Você pode dar um dado qualitativo. Por exemplo, a vontade de João é maior do que a vontade de Maria. Ou vice-versa, certo? Amizade. A amizade de Maria é mais forte do que a amizade de João com relação ao Pedro. A mesma coisa com beleza. É relativo. Vai ir pessoa para pessoa. Você pode achar que uma pessoa é mais bonita do que a outra. Mas não é uma coisa quantitativa. Não é uma unidade de grandeza. Velocidade. Eu posso calcular a velocidade? Posso, né, pessoal? Eu tenho uma unidade aí. Filosofia. Tem como eu calcular a filosofia? Não tem, né? Volume. Eu posso calcular o volume? Medir o volume? Então, é uma grandeza. Altura. Eu posso medir a altura de alguém? Posso. Então, é uma grandeza. Amor. Não tem como eu medir. Então, não vai ser grandeza. E, por último, pressão. Eu tenho como medir a pressão? Tenho, né? Então, no caso aí, quais são aí os conceitos, as palavras que podem ser relacionadas com grandeza? Pode ser massa, força, velocidade, volume, altura e pressão. Certo? Vamos agora para outra questão. No slide 19, está pedindo o seguinte, a atividade 2, né? O que poderia ser medido neste caderno? Por exemplo, você tem um caderno. Quais unidades, quais grandezas você poderia associar a esse caderno? Primeiro, você poderia medir o tamanho do caderno, o comprimento do caderno. Poderia medir, mensurar qual o peso daquele caderno, certo? Então, esses são alguns exemplos de medidas que você pode tirar de um caderno, né? Que é a questão que a gente estava nos perguntando. A questão número 2. Como é possível medir o comprimento e a largura do caderno? Pronto. Como é possível medir? A gente poderia utilizar o metro, né? Que é a unidade padrão. Ou a gente poderia utilizar uma régua para isso, né? Ou uma trena. A segunda pergunta. Seria necessário o uso de uma régua ou fita métrica? Ou existem outras formas de realizar as medidas? Ou seja, pessoal, não necessariamente eu teria que usar uma régua ou uma trena para tirar as medidas desse caderno. Eu poderia fazer o quê? Vamos supor que o caderno fosse desse tamanho aqui. Eu poderia dizer que o caderno tem 10 polegadas minhas, né? Aliás, 10 polegadas minhas. Aqui, ó. Isso é uma forma de mesurar, uma forma de medir. Não é obrigado a ser em metro. Ah, também pode dizer o quê? Esse caderno é um palmo. É do tamanho de um palmo meu. O problema dessas medidas é que ela vai variar o quê? De pessoa para pessoa. Isso é só para demonstrar as relações entre as grandezas, certo? Bem tranquilo, né? Bem, pessoal, ó. No slide 10 aí de vocês, temos o seguinte. A questão 48, certo? Essa questão aí é doença, certo? A cápsula que retirou os mineiros que permaneceram presos durante vários dias sobre a terra no norte do Chile, em 2010, ficará exposta em Londres. A figura representa a Fênix II, como foi chamada a cápsula. Uma jaula metálica de quase 400 centímetros de comprimento e 53 centímetros de diâmetro. As medidas do comprimento e do diâmetro em metro da Fênix II são, respectivamente, ou seja, ele quer que a gente dê as medidas em metros. Ele tem o quê? 400 centímetros e 53 centímetros. Ou seja, ele quer, a questão está nos pedindo para que a gente transforme essas medidas aqui para metro, certo? Lembrando lá daquelas relações, né? Para não ter que construir aquela tabela inteira que tem sete espaços, né? Como a gente já viu. Qual era o outro modo que eu tinha de responder? Um metro, pessoal, tem quanto centímetro? Aquela relaçãozinha lá que a gente fez. Um metro é igual a 100 centímetros. Ah, tá certo. Qual foi a outra relação, só para a gente lembrar mesmo, com relação à distância, que um quilômetro tem quantos metros? Mil metros. Mas nós não vamos utilizar isso daqui, né? Nós vamos utilizar nessa questão só isso aqui, para transformar. Ou seja, eu vou pôr aqui que um metro equivale a 100 centímetros. Ah, mas eu quero saber quantos metros isso equivale a 400 centímetros. Então, se eu pôr esses 400 aqui, pessoal, 400 centímetros. E x metros, que eu não sei quem é, né? Então, eu vou multiplicar aqui, ó. x vezes 100, 100x, é igual a 1 vezes 4.000, 4.000, né? 4.000. Então, vamos lá. x é igual a 4.000 dividido, está multiplicando, vem para o outro lado, dividindo, né? Então, corta esses dois zeros aqui, com esses dois zeros aqui, x é igual a 40 metros. Bem tranquilo, né? Agora, vamos fazer a transformação de 53 centímetros para metros. Vou fazer de azul aqui, para dar uma diferenciada. A gente sabe que um metro equivale a 100 centímetros. Então, 53 centímetros equivale a quantos metros? Multiplico o meu pelos extremos, em cruz, né? x vezes 1.000, dá 1.000x, é igual a 1 vezes 53, dá 53. Então, se está multiplicando, vem para o outro lado dividindo. Então, fica 53 dividido por 1.000. Lembrando da nossa técnicazinha lá, né? Para não ter que fazer aquelas contas. se a minha vírgula está aqui e eu estou dividindo, ela vai se deslocar para onde? Para a esquerda. Quantas casas? 3 casas, né? Porque é dividido por 1.000. Então, vai ficar como? 1, 2, 3. Ah! Então, vai ficar x é igual a 0,053. Certo? Lembrando, né, pessoal? Por quê? Por que 0,053? Porque a vírgula andou 3 casas. 1, 2, 3. 0,053. Então, no caso, será qual o item aí? Vamos lá. O item primeiro do 0,4. Ah, pessoal, ó. Temos que nos atentar o seguinte, né? Porque agora eu fiz uma coisa errada. Não é 4.000 centímetros. É o quê? 4.000. Certo? Então, já que é 4.000, então, eu só diminuo um zero em tudo, né? Diminuo um zero aqui, diminuo um zero aqui, né? E diminuo um zero aqui no final. Então, aqui vai ser o quê? 4 metros. Certo? Quando você fizer isso, não faça o que eu ia fazer agora. Apagar tudo e fazer tudo de novo. Se você errou por causa de um zero, não se desespere para refazer a questão inteira. Só tire o zero do final. Certo? Nesse caso aqui. Então, nosso item vai ser o quê? 4 e 0,053. Que, no nosso caso, é o item C. Certo? Esse aqui é o nosso resultado. bem fácil, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí